Quando eu era criança, eu me lembro do momento em que te vi. Naquelas férias de 80, me encantei por ti. E foram tantas promessas que fizemos um ao outro, querer viver uma vida de sonhos que ficam para trás. Impossível eu esquecer tantos anos que passaram, quero voltar outra vez ao meu passado. São poucos dias de amor no verão aqui, uma semana contigo é uma hora para mim. Não consigo mais esperar, um minuto que seja sem ti. Cada vez que estás perto tenho a sensação que eu confundo as fraquezas do meu pobre coração. Não consigo mais ficar sem o meu amor de verão. Impossível evitar, controlar o amor de verão. Assim é difícil não pensar, não sentir o amor de verão. Assim é impossível evitar, controlar o amor de verão. Assim é impossível que eu esquecer tantos anos que passaram. Quero voltar outra vez ao meu passado. São poucos dias de amor no verão aqui, uma semana contigo é uma hora para mim. Não consigo mais cuidar, nenhum do que seja sem ti. Cada vez que estás perto tenho a sensação que eu confundo as fraquezas do meu pobre coração. Não consigo mais ficar sem o meu amor de verão. Impossível evitar, controlar o amor de verão. Assim é difícil não pensar, não sentir o amor de verão. Assim é impossível evitar, controlar o amor de verão. Assim é impossível evitar, controlar o amor de verão. Numa forma a sensação que eu confundo as fraquezas do meu pobre coração. Se inscreva no canal e ative o sininho, não sentir o amor de verão. Numa forma a sensação que eu confundo as fraquezas do meu pobre coração. ASSIM PASICIcom As Deadly